Ele aqui está a falar da questão das Gémeas Luso-Brasileiras, em que São Bento recebe e-mail, depois Marcelo Rebelo de Sousa conecta com o filho através do e-mail e o e-mail do filho vai parar ao spam. Normalmente os e-mails que vão parar ao spam são e-mails com fontes um bocado... enfim, estranhas. Eu não sei o que é que o filho do Sr. Presidente está a fazer, não é? Mas é um bocado estranho que vai parar ao spam. Aqui na TVI, creio que 4 dias antes... 4 dias antes, no dia 3 de novembro. 4 dias antes do comunicado que me forçou à minha admissão. Se o processo foi aberto nesse dia, eu só posso entender como uma coincidência. Ou se não fosse coincidência, estávamos num cenário que é melhor não pensarmos nele. Não, não, não. Mas é bom pensarmos nele, porque tudo indica que não é coincidência e que o primeiro... Aliás, o Presidente da República fez mesmo e praticou tráfico de influências. Portanto, é bom que a gente comece a pensar isso, porque provavelmente foi o que aconteceu. Destes oito anos como Primeiro-Ministro, qual é a melhor e a pior recordação, o pior e o melhor momento que tem, que guarda, se quiser? Para mim, dou a minha opinião, o melhor momento... Aliás, o pior momento foi quando António Costa foi eleito, o melhor momento foi quando ele se demitiu. O pior, não tenho dúvidas nenhumas qual é. Por mais anos que passem, aquele dia 17 de junho de 2017 foi o momento mais terrível que vivi, de impotência, de drama. Eu cheguei a Pedrógono no dia a seguir, os cadáveres ainda estavam nas viaturas, mas nunca me esquecerei do que vi, do cheiro de toda essa sensação. Isso foi o pior dia da minha vida enquanto Primeiro-Ministro e perante uma sensação de impotência perante um fenómeno natural de uma dimensão terrível. Acredito que sim, que tenha sido mais... Aliás, há uma parte do discurso do primeiro do António Costa em que ele diz que se arrepende e etc. e que pede desculpa às famílias e não sei o quê. Embora, enfim, obviamente que ele não queria que isso acontecesse, não se pode tirar responsabilidade e eu acho que também não quer ser injusto nem ingrato na caracterização, mas há uma clara responsabilidade do Estado português e na execução do poder e na falta de competência que foi na altura. Nomeadamente, não sei se se lembram das máscaras antifumo, que afinal não eram máscaras antifumo absolutamente nenhumas. Enfim, foi uma conjugação de fatores e de uma impreparação brutal em termos da gestão do Estado que não se pode desconectar responsabilidades. Perceba, mágoa, compreendo, todos somos humanos, mas mesmo assim temos que ser sérios o suficiente para não ignorar a parte das responsabilidades. Pior do que a Covid, devo-lhe dizer. Porque na Covid eu sentia que havia coisas... Fomos todos, mas eu sabia que havia coisas que podíamos fazer. Nós podíamos tentar ter máscaras, nós podíamos determinar coisas muito difíceis, como encerrar estabelecimentos, obrigar as pessoas a ficar fechadas em casa. Eu sentia que havia coisas que eu podia fazer, seguramente todas bem. Felizmente o balanço geral, acho que o país coletivamente se deve orgulhar da forma como enfrentou um desafio do Covid. Eu não me orgulho. Mas aí eu sei... Eu não me orgulho. Retiraram-me liberdades e garantias, não podia ir a supermercados, supermercados podia, mas não podia ir a restaurantes, não podia ir a estádios de futebol, não podia ir a lado nenhum sem ceder a determinadas instâncias. Eu tenho que ter cuidado com o que digo aqui, mas sem ceder a determinadas coisas pelas quais eu não estava certo se deveria ceder ou não e, portanto, comprometi a minha liberdade por uma coação completamente inconstitucional que nunca na vida deveria ter sido legalizada em Portugal e deveria haver consequências judiciais para este indivíduo, para Marta Temida e para todos os envolvidos, e Gouveia e Mel também, para todos os envolvidos que retiraram liberdades e garantias em termos constitucionais à população portuguesa por determinados aspectos experimentais que foram, enfim, implementados como forma de coação à população portuguesa. A verdade é essa. Portanto, eu não me orgulho absolutamente nada daquilo que foi o período de pandemia. Nada, 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 nada e espero nunca mais que as pessoas sejam tão benevolentes como foram naquele período de conjuntura social em Portugal. Espero mesmo. Eu me senti que tinha formas de reagir. Perante aquele incêndio, eu senti que não tinha nada que pudesse, efetivamente, fazer para alterar um fenómeno natural absolutamente extraordinário como aquele... E digo uma coisa, só aqui para terminar. Há pessoas que, se calhar, são mais céticas e eu tento ser compreensivo nas opiniões, mas eu aqui sou zero compreensivo. Zero compreensivo. Não faz sentido absolutamente nenhum. Eu até poderia aprofundar mais, mas não o vou fazer aqui, porque não posso. Não posso. Está a limitações aqui. Mas não vou sequer descer a mínima compreensão ou a negociação com aqueles que limitaram completamente a minha liberdade de forma completamente injustificada por dois anos. E quem diz a minha pessoa diz muitos. E hoje em dia vê-se as consequências. Que eu também não posso aprofundar aqui, mas vós podeis imaginar. E a decisão de que mais se arrepende nestes oito anos? Enfim, se o PSD não errar o compromisso que tem, eu diria que foi eu ter confiado que podíamos trabalhar em conjunto para ter uma decisão de consenso sobre uma investidura fundamental para o país como é o futuro aeroporto. Já se encontrou... Aqui não percebo. Mas enfim, ok, pronto, tudo bem. Pronto, está bem. Ok. Enfim. Encontrou, já almoçou, já esteve com o seu amigo Diogo Lacerda Machado depois destes acontecimentos. Não falámos ao telefone. O Lacerda Machado, que é o melhor amigo de António Costa, que também estava envolvido nas escutas. E é o seu amigo, Diogo Lacerda Machado. Não, ele é meu amigo. Eu sei que muita gente interpretou mal quando eu disse que utiliza uma infeliz expressão com o melhor amigo. Felizmente, ele sabia bem o que é que eu queria dizer. Acho que o Tom Magalhães e Silva interpretou-me muitíssimo bem. Foi, aliás, uma expressão que ele próprio me utilizou num telefonema que fez. Quando eu disse que ele era o meu melhor amigo e ele telefonou-me a dizer olha, fico muito honrado, mas foi muito infeliz porque acabaste de destruir a minha personalidade. Eu deixei de ser o Diogo Lacerda Machado e passei a ser o teu melhor amigo. Portanto, a mesma pessoa, o mesmo António Costa que marcou aquela conferência de imprensa a seguir ao dia de se demitir, a seguir ao dia da demissão, para falar ao país, fazer propaganda política, utilizando até o lobo ibérico, não sei se tem noção, António Costa, para fazer propaganda política, utilizou o lobo ibérico. Eu até pensei em determinada altura que ia passar o Garfield como a bandeira do Partido Socialista, qual era a causa animal. Mas não, este mesmo António Costa que depois, nesse momento, disse à comunicação social que um Primeiro-Ministro não tem amigos e que estava ali muito triste, não tem amigos e não sei o quê, até me fez lembrar, lembram-se daquele burro do Inidapu, que era o Igor, acho eu, que estava sempre triste, fez-me um pouco lembrar o Igor do Inidapu e depois agora vem dizer que já tinha uma mera cavaqueira com o Diogo Lacerda Machado e não sei o quê, já está tudo bem. Portanto, eu adoro estes desmentidos feitos pelas próprias pessoas. Foi como a Marta Temido no caso das Gémeas Luso-Brasileiras. Primeiro disse que não sabia de nada, não estava a dizer que já se lembrava, porque era um caso de Gémeas, era muito específico. E, sim, é meu amigo. Sabe quem é que faz anos à manhã? Quem é que faz anos à manhã? Tecnicamente já passa da meia-noite, portanto é dia 12 de dezembro. Quem é que faz anos hoje? Não sei. De repente, não, eu sou péssimo para datas de aniversários. O Presidente da República, o professor Marcelo de Pessoa. Calma, faz anos à manhã. Se o Presidente é um after em Belém, fantástico. Parabéns, parabéns. Ainda bem que me lembro, porque assim ligarei o mais cheio possível. É isso que lhe ia perguntar. Vai telefonar-me? Sim, com certeza. Todos os anos. Só uma vez é que liguei-lhe praticamente à meia-noite e ele sinalizou que as boas felicitações são as que são dadas ao princípio da manhã e não ao final da noite. Mas ainda foi dentro de prazo, portanto, ainda bem que me avisa, não vai a dizer. Eu sou péssimo para datas... Que engraçado. Eu, por acaso, todos os anos nem me lembrava também que tonteria da minha parte, não é? Eu realmente todos os anos também mando os parabéns ao Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Só que ele nunca me responde. Deve ser porque eu o mando por e-mail e aquilo deve-lhe parar ao spam. Depois de aniversários sou da minha mulher, da minha mãe, dos meus filhos e pouco mais. O que é que vai fazer a seguir? O Sr. sempre esteve na vida política, não é? Portanto, uma pessoa que sempre esteve na vida política, o que é que faz e admitindo que possa voltar a estar na vida política? Porque eu lembro-me que logo ali nos primeiros dias disse a minha carreira política, não disse carreira que acho que não gosta da expressão, disse a minha vida política acaba aqui, mas nos últimos dias já não o senti assim. Mas a seguir, quando sair de São Bento, o que é que vai fazer? O cara dele vai estar no desemprego ou então vai arranjar um ganda tacho numa empresa que faça negócios com o governo ou então vai para a comentadora na 5 notícias que eu devido, que eu devido, mas mesmo assim vai arranjar um bom tacho com uma administradora ou qualquer coisa assim do género numa empresa ou enfim, vai arranjar qualquer coisa ou então vai escrever um livro sobre a governação e vai continuar a encher-se de dinheiro à pala disso. Eu tive, eu exercii uma profissão antes de estar na vida política, fui advogado. Ah, é verdade, aqui a imagem parou, ela já volta, só 15 segundos, mas já agora quem quiser comprar esta fantástica t-shirt a dizer português de bem pode ir a cultivem-se.pt, ok? Há alguns produtos escutados, mas eles amanhã ou depois da manhã já estão novamente em stock, portanto cultivem-se.pt e podem adquirir esta fantástica t-shirt. Mais de 10 anos. E gostava de ser. O link está, é o primeiro link na descrição e também está a passar no chat em direto neste momento. Obrigado, Tódiu. E gostava, e gostei muito de ser advogado, hesitei muito, se havia de continuar na advocacia ou se devia dedicar por inteiro à causa pública. não é fácil para quem teve muitos anos na vida política regressar à advocacia porque facilmente o tipo de advocacia que é solicitado a quem teve tantos anos sem praticar é um tipo de advocacia que eu não desejo fazer. O direito da família talvez esteja imune, mas não é uma área da minha especialidade nem de particular a gosto. Portanto, depois de 30 anos a ser completamente subsídio ou dependente dos impostos dos portugueses, lá eu tenho que arranjar trabalho. É chato, não é? É chato. Realmente é chato. Olha, se eu ser sincero, não pensei ainda muito nisso, mas vou ter que pensar, eu vivo do meu trabalho. Não, não, não. O senhor vive dos impostos dos portugueses porque o senhor António Costa praticamente nunca criou emprego ou gerou riqueza na vida. A realidade é essa. António Costa apenas geriu riqueza, que é diferente, não é? Riqueza é essa que lhe era dada ora, por crédito concedido ou dado às instituições públicas financeiras portuguesas ou então através das taxas e contribuições que o próprio impunha enquanto primeiro-ministro ou então que o Estado impunha na altura em que ele era deputado, presidente de Câmara. Portanto, sempre viveu dependente da máquina do Estado e nunca produziu propriamente algo em termos de riqueza propriamente dita. E, portanto, irei continuar a trabalhar como? A vida política não é só exercer cargos políticos. Aquilo que eu disse e digo e reafirmo é que, no meu entendimento, quem está sobre uma suspeição oficial com a... Um comentário vivo do trabalho dos outros, mas é que é literalmente isso. A vida que foi suscitada pela senhora procuradora geral da República tem o dever de proteger as instituições e não exercer cargos públicos. Eu não disse que sairia da vida política, disse que não exerceria cargos públicos. Tensão de ter opiniões, pode escrever para jornais, pode sair de manifestações, pode... Portanto, vejam, ao menos ele é honesto no sentido em que, eu disse política não, mas cargos públicos para continuar dependente daquilo que é a máquina de Estado em Portugal, já que eu aumentei os trabalhadores da administração pública para quase um milhão ou para 800 mil ou o que é que foi, então agora vou-me servir disso. Se há 800 mil, onde comem 800 mil, comem 800 mil e um, não é? Portanto, também há espaço para ele. Pode ser comentador? Isso é seu? Sim, talvez. Acho que não devo. Também, para lhe ser sincero, acho que quem exerceu funções de Primeiro-Ministro deve ter algum recato a ir comentar quem vem a seguir. Mas, olha, é uma boa questão. Enfim, para já ainda não tive a ocasião de me pôr, mas que me pôrei, naturalmente, eu vivo do meu trabalho, portanto, aqui tenho que ir trabalhar. Eu vivo do meu trabalho. Olha, o convite que te deixo é... É o que irei fazer com gosto. A primeira entrevista, depois de deixar de ser Primeiro-Ministro, se entender de aula aqui, o convite está feito e está... Já deu, foi aqui, ele já é de missionário, portanto... Ah, feito em direto. Muito obrigado por ter aceitado estar aqui esta noite e por ter partilhado connosco. Enfim, este primeiro dia do resto da sua vida, política e o que está para lá da política, que também não é pouco. Eu queria lhe agradecer, e é de facto uma ironia durante várias vezes. Evoquei o Jorge Palma, dizendo que enquanto eu vivesse estrada para andar, iria continuar a andar. Agora me deu um sinal proibido. Agora já percebi, agora já percebi, porque ele deve ter andado a ver a mesma coisa que o Jorge Palma andou a ver estes anos todos. por isso é que governou como governou. Se calhar foi isso, está explicado. Na estrada, não posso continuar a andar, mas essa canção de Sérgio Godinho, que este é o primeiro dia do resto da minha vida, é bem apropriada e espero vivê-la com um brilhozinho nos olhos. Pronto. Fala que se faz tarde, vai-te embora.